ir zoom, zoom, zoom e parece que no Instagram já estamos e agora no Instagram vou aqui convidar a Helena da Vintage for a Cause onde está Vintage for a Cause para se juntar à conversa vê se recebeste aí já um convite para te juntares Helena e entretanto aqui no Facebook também já estamos live não contei, mas ah ok Surgiu? Eu estou aqui a dizer, send a request tu é um bombeiro Também pode, sim, exatamente E agora em algum momento sim, parece que sim Oi, oi Oi, oi Ora, experimenta Ainda não apareceu do meu lado mas eu invito um pedido para te juntares E agora temos aqui no Facebook já alguém a acompanhar-nos Muito obrigado Muito boa noite E agora estamos também aqui no Instagram Olá, boa noite Olá, Cristina que acabou-se de juntar E estamos aqui para o quarto episódio da Greenlight Other Choice Conversas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook também Está a ficar-me um bocadinho estranho Está a ficar-me um bocadinho estranho mas agora tiras aí a selfie para partilharmos nas stories no instante E neste quarto episódio com a Helena vamos falar de criar impacto criar impacto social criar impacto na nossa comunidade criar impacto também em nós mesmos e no planeta Hoje é algo especial para mim porque eu já conheci a Helena há uns aninhos eu contivo no Porto a morar e a trabalhar depois que acabamos por lá conhecer através de amigos mútuos e a Helena tem um percurso de vida para mim bastante bastante interessante A Helena também fez algumas outras escolhas durante a sua vida e depois aquilo que ela quiser partilhar daqui a instantes vamos conversar um pouco sobre isso Eu quero também mostrar que a Helena chegou ao ponto de decidir dar uma outra direção ao seu trabalho ao seu contributo para a comunidade e fundou a Vintage for a Cause A Vintage for a Cause é uma organização que procura fazer upcycling e ajudar através da economia circular ajudar a recuperar materiais a recuperar desperdício que seria dado como perdido para criar impacto ambiental e também para com isso minimizar o desperdício minimizar o consumo de água minimizar ora deixa só aqui a ver oi oi sim agora sim parece que a Helena volta aqui ao Instagram Com a Vintage for a Cause podemos dizer que alguns objetivos aqui interessantes marcos que a Vintage já alcançou Helena que eu não tinha esta noção concreta eu sei que vocês já trabalham para os objetivos sustentáveis como definidos pelas Nações Unidas desde a poupança da água o consumo responsável de materiais e de produtos e se eu estou a bem perceber aqui estes números que eu consigo encontrar já produziram mais de 500 peças já deram mais 48 workshops 144 horas de aprendizagens de formação sobre upcycling já conseguiram fazer um show um festival um show de moda já fizeram sessões fotográficas e mais de 100 pessoas já beneficiaram do programa que eu estou a assumir aqui que é o programa de Granny de From Granny to Trendy de avózinha para tendência que eu acho que é assim uma expressão bem feliz e ajuda-me a perceber aqui uma coisa que também pode não sei pode ser curiosidade pode ser novidade para pessoas que possam estar a escutar-nos mais tarde no podcast que daqui também vai virar podcast ou podem estar a ver agora ou a ver mais tarde que é ao planeta vocês já reutilizaram mais de 375 quilos de desperdício portanto material que não iria ser utilizado de outra maneira iria para o lixo iria entupir o nosso planeta já pouparam se eu estou a perceber bem 1,45 milhões de litros de água e já salvaram parece-me mais de 3 toneladas de emissões de CO2 é assim Helena fala-me um pouco mais de a vintage como é que chegaste à ideia da vintage qual é este impacto que começou a fazer sentido para ti criar na nossa comunidade no nosso planeta bem são muitas perguntas não vamos por partes a vintage é uma marca de roupa uma marca de roupa de economia circular e de economia circular porque só faz roupa a partir daquilo que é falha do sistema neste momento que é o desperdício e estamos a falar de desperdício numa fase ainda antes de pré-consumo ou seja estamos a falar dos restos dos tecidos das fábricas excedentes e que portanto numa base colaborativa convidando designers de moda vai fazendo edições limitadas que são confeccionadas por costureiras experientes costureiras sénior com um propósito que é ocupar senhoras acima de 50 anos fora da vida ativa e sim este modelo de negócio encaixa naquilo que é os objetivos de desenvolvimento sustentável ou de certa forma está alinhado com essas metas sobretudo no que diz respeito ao objetivo número 12 que é a produção e consumo sustentável e de obviamente criação de igualdade de oportunidades porque todo o sistema ou melhor a vintage na realidade é um produto que resulta da falha de um sistema que gera desperdício e que também de certa forma a partir de determinada altura não tem espaço para pessoas mais velhas isto quer dizer é um problema sistémico é muito mais amplo não se reduz ao têxtil a verdade é que uma startup uma micro ou nano empresa como a vintage desde 2013 já alcançou já alcançou mais portanto resultados acima daquilo que tu estás a referir porque isso que tu estás a ver no site eram só os objetivos para 2019 e não é assim tão difícil de digamos imaginarmos ser possível chegar a esses números se pensarmos que somos cerca de 7 bilhões no planeta todos temos muita roupa cada vez mais temos acesso a bens de consumo apesar desta importante tendência no que diz respeito ao consumo a maior parte das pessoas pelo menos no mundo ocidental tem muito mais roupa do que aquela que precisa para produzir uma t-shirt são necessários ou a literatura diz que há um gasto de cerca de 3 mil litros de água e cerca de 7 quilos de CO2 portanto se uma marca produzir pelo menos 500 peças por ano nós conseguimos atingir esses objetivos que tu referiste agora imagina o que é que à escala global isto importa em termos de extração de recursos naturais e obviamente emissão de dióxido de carbono e gasto de água com toda com todos os outros efeitos também a nível humano e social com exploração de mão de obra em alguns países embora a questão seja muito mais complexa do que essa porque se é verdade que a indústria da moda é considerada a segunda mais poluente em relação às outras indústrias também é aquela que gera uma maior taxa de empregabilidade e uma recuperação de riqueza e portanto isto também é fruto de todo um sistema que não começou agora e que envolve muitos mais aspectos para além da produção e do consumo hoje em dia toda a comunicação que envolve as redes sociais está muito focada no consumo esta semana está a ser terrível porque é Black Friday e como alternativa há Black Friday há Green Friday a Circular Monday depois a Cyber Monday e é aquela mensagem comprem? Ai não comprem! E parece que tudo se resume é pelo menos há dias em que é isso que eu sinto que é uma estimulação e há uma mensagem que é transmitida de uma forma um bocadinho eu não quero dizer superficial mas que parece colocar uma certa culpa em alguns e um certo ónus ou esperança de salvação em outros é quase como se houvesse os bons e os maus e nós não nos resumimos a consumidores e todos portanto todo este problema estes problemas com que nos defrontamos enquanto humanidade neste tempo não se resumem a comprarmos mais ou menos é algo bastante mais bastante mais mais profundo e que tem a ver com com a nossa evolução como espécie a nossa permanência neste planeta de forma harmoniosa e para bem não é e para bem da nossa continuidade portanto é muito mais complexo e não se resume ao comprar roupa ou não comprar ou comprar ou comprar na mão ou nós somos pessoas em primeiro em primeiro lugar e portanto eu acho que é importante começar a retirar toda a tónica do consumo e a retirar toda a tónica do ambiente porque o planeta tem uma inteligência própria tem uma agenda própria o planeta à escala existe num sistema que é muito maior se fizermos zoom out há todo o universo que é um bocadinho difícil de imaginar em termos de grandeza e nós somos só uma ínfima parte da equação e portanto acho que é muito importante termos essa humildade de perceber que nós não vamos salvar o planeta o planeta tem um tempo já muito grande um tempo geológico muito grande já aconteceram alterações climáticas e nem quero entrar por aí porque às vezes há uma má interpretação quando se afirma ok as alterações climáticas são um facto mas não é algo novo ou seja na história de evolução do planeta já aconteceram alterações climáticas e possivelmente iriam acontecer ou não o que está a suceder é que com digamos aquilo que foram as consequências de um desenvolvimento que também nos trouxe coisas muito positivas e depois eu acho isto relativamente divertido porque se nós desmontarmos todo o sistema vamos às origens da evolução industrial e eu tenho a certeza que no início a intenção não era chegarmos ao ponto onde nós estamos de certeza que na altura as pessoas estavam a liderar isto e não se viraram autosé eu acho que isto vai dar bronca em 2020 ninguém sabia ninguém sabia disso não é e a evolução industrial à custa de muitas coisas que podem não ter sido tão positivas a verdade é que trouxe imensas coisas positivas e relativamente às quais nós não estamos assim tão dispostos de 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 não é nós estamos aqui a não sei quantos quilómetros de de distância e e estamos a ter uma uma conversa e inclusive a partilhá-la com 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 muito mais pessoas o que sucede é que as consequências deste desenvolvimento a esta altura do campeonato começam a não ser tão positivas ou começam a ter coisas economistas não é? que tu sabes melhor do que eu sem externalidades muito negativas portanto há que alterar o paradigma para continuar para continuarmos a conseguir evoluir o que me parece que e por isso é que eu estou a tocar neste ponto é que nós estamos a fazer exatamente o mesmo mas substituindo não é? substituindo os produtos e portanto ajustando usando a mesma marketing só ajustando digamos os conteúdos de de marketing e isto de alguma forma muitos dias faz-me questionar afinal para onde é que com tanta inovação e com tantas alternativas e que são sustentáveis e que são e que a partida será uma contra força naquilo que nos está a prejudicar afinal vai nos levar até onde não é? portanto isto é bastante complexo e dá pano para mangas e não se resume não se resume a roupa de todo de todo sim concordo e abriste aqui também várias portas o que é uma coisa que normalmente acontece nas nossas conversas primeiro porque sim em vez de haver apenas uma ou até meia dúzia de variáveis existem várias variáveis em jogo desde a área económica a área de produção falaste também focaste na empregabilidade que a indústria proporciona e existem outros níveis outros patamares outras perspectivas sobre tudo isto há um pouco quando escutava a falar de humildade nós como seres humanos percebermos que temos o nosso lugar no mundo e somos o que somos e somos uma pequeninha parte um grãozinho de areia quando falaste até do zoom out porque o nosso próprio planeta está incluído num sistema maior lembrei-me de duas coisas uma foi um videozinho que existe em que fazem desde o micro de um ser humano planeta e depois observar-se a galáxia e depois vai-se mais longe e mais longe e mais longe até que se vê o que se conhece até hoje de todo o universo em que a nossa galáxia é assim um pontinho lá e lá dentro desse pontinho da galáxia está o nosso planeta e estamos nós mesmos isso vem associada àquela história daquela pessoa que está a caminhar na praia e a praia tem muitas estrelas do mar que vieram com a maré e a pessoa pega numa e volta a atirar para longe para dentro do oceano e volta a pegar noutra e alguém pergunta para que é que está a fazer isso não vai conseguir salvá-las a todas e ao mesmo tempo há aqui um pedido talvez de responsabilidade há um pedido há um convite à ação há de certa forma até um desafio a qual é a relação que eu quero ter com o planeta e falando eu, João, Ricardo, Pombeira da Silva qual é a relação que eu quero ter porque a partir daí também descubro mais sobre a relação comigo e como também falaste posso desenvolver-me como ser humano é interessante sim como falas de temos hoje em dia um sistema e várias abordagens e várias estratégias em ação várias ações que são feitas que a origem está na revolução industrial e algumas até são bastante semelhantes são bem parecidas com outras da altura da revolução industrial que já lá vai assim há uns 120 180 anos ou um bocadinho mais e também isso fez lembrar a escola também outro pano para mangas não vou me trazer essa parte para aqui agora mas é engraçado com uma educação com uma autoconsciência sobre como a consciência sistémica deste mundo que habitamos há algum momento o tempo o ser humano parece que se desligou da sua casa pois nós vamos como tu bem disseste vamos ao sistema que nos envolve vamos a este mundo que habitamos buscar os recursos e materiais que necessitamos para sobreviver prosperar nos adaptarmos e como eu gosto de ajudar pessoas com a green light liderar a nossa vida e saborear a nossa vida e também já falaste ainda Black Friday deste pedido que as pessoas comprem e depois têm o desconto porque há alguma coisa que se calhar nem necessitam tanto mas vão poder ter por um desconto maior e de tudo isto que me surgiu algumas pessoas podem estar-nos a ver agora ou podem estar a escutar este áudio mais tarde podem ficar com a ideia de ah, mas realmente se é assim tão complexo não há nada que eu possa fazer está fora das minhas mãos está fora da minha responsabilidade e sim eu concordo que nenhum de nós sozinho ou sozinha pode mudar o mundo inteiro ou pode mudar o sistema todo há aqui muitas variáveis e há coisas que estão obviamente fora do nosso controle ao mesmo tempo o senhor ou a senhora na praia a pegar na estrela do mar e a devolvê-la para dentro do oceano ela está a fazer o que pode e isto também me leva para às vezes eu sinto e parece-me que oscilamos entre duas possibilidades entre dois mundos que é um bocadinho aquilo que também falavas de os verdes contra os não-verdes e surge uma contra-força de movimento e acreditando que aquela máxima de uma força e um movimento numa direção atrai uma força e um movimento na direção contrária e depois gera-se resistência e pode haver conflito e pode haver entropia e tudo mais e sem eu ter nenhumas respostas e eu sei que tu também acreditas é detentor das respostas universais entre este convite há responsabilidade há a ação há a pessoa descobrir mais sobre ela o que ela pode fazer sabendo que há um nível superficial e há outras coisas que a pessoa pode fazer num nível mais profundo e mudar de uma forma mais sistemática e o outro convite é ah, então se calhar não posso fazer nada mas vale continuar se está fora das minhas mãos então de que é que adianta eu fazer alguma coisa o que é que tens observado o que é que tens aprendido que ajuda as pessoas a terem outro comportamento talvez mais sustentável olha pois isso isso de facto é para mim é é a questão nós somos seres interdependentes ou seja dependemos dos outros e também dependemos da natureza e a nossa sobrevivência e coexistência depende de uma certa harmonia uma certa dialética e digamos que tudo acontece na natureza por ciclos e se observarmos para a história também toda a história e toda a evolução se faz por ciclos portanto a mudança é uma constante o haver inovação parece uma coisa muito orgânica e é de certa forma é algo que me orienta à nossa evolução e de certa forma até de forma quase perfeita o que eu acho que nos permite em relação a este tema ou qualquer outro tema poder fazer escolhas que são mais bonéficas para nós e que por isso vão à partida garantir que nós tenhamos uma melhor e maior sobrevivência são aquelas escolhas que não estão dependentes ou que não são influenciadas por fatores externos que quase nos convencem do que é que nós somos ou do que é que nós precisamos e tu aquilo que eu tenho observado é que e repara eu eu não obviamente eu vejo o mundo e estou a viver uma experiência pessoal e profissional dentro da minha caixinha e obviamente a minha experiência pessoal condicionou bastante se calhar a forma como eu vejo o mundo e eu cresci numa aldeia eu tive muitos irmãos a minha mãe era costureira os meus avós eram agricultores portanto há uma data de coisas que hoje em dia são consideradas ter um estilo de vida sustentável ou escolhas ou atitudes que são consideradas sustentáveis que eu sempre conheci que para mim são muito familiares mas na altura as razões eram outras portanto eram as escassez de recursos neste caso recursos financeiros e aquilo que eu vou observando é que há pessoas que tal como eu portanto sempre fizeram aquilo que achavam que era mais sensato ou que melhor digamos servia o estilo de vida as condições que tinham e há outras que alteraram agora as suas escolhas por um lado por causa de uma sensação de culpa porque tudo nos faz sentir culpados em relação a este tema e por outro lado por uma questão de aceitação ou seja nós queremos ter coisas ou observe que as pessoas querem ter coisas para serem aceitos e para estarem integrados numa nova tendência chamamos-lhe assim que não é tendência não vamos por aí que isso então dava outra discussão fazem isso parece-me e não quero generalizar mas parece-me que há neste momento uma propensão maior para ter determinado tipo de atitudes que obviamente podem ter uma menor pegada carbónica que podem ser consideradas mais positivas mas que o estão a fazer para serem aceitos e para estarem alinhados com o que é considerado positivo isto tem obviamente consequências positivas e tem e mantém-nos exatamente na mesma situação é quase como se nós funcionássemos por padrões e quem digamos quem domina entre aspas os media e o marketing conhece estes padrões de forma de forma muito muito por dentro e o que nós estamos a fazer é adotar o mesmo padrão porque temos dificuldades e isto acontece todos os dias eu todos os dias tenho dificuldade em não me sentir pressionada ou influenciada por fatores externos porque quando nós não estamos influenciados por fatores externos se calhar não vamos querer comprar coisas se calhar o nosso corpo quando nós estamos tranquilos e quando estamos mais centrados o nosso corpo sabe inclusive que tipo de alimentos é que nós precisamos de comer portanto há uma clareza que nós temos que conseguimos ter que acaba por ser muito afetada por causa de todo um sistema que nos faz sentir todos os dias insuficientes é quase como não é então isto em relação às mulheres e em relação à juventude ainda é superior mas a verdade é que todas as pessoas independentemente do contexto acabam por ser afetadas isto sim isto se calhar faz-nos evoluir de alguma forma mas por outro lado tem 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 esta consequência que é de nos fazer continuar a repetir um padrão que que também parece que não nos faz subir de nível em relação àquilo que é o nosso potencial enquanto enquanto seres humanos enquanto seres humanos sim isso faz todo o sentido e estás a ficar em pontos que para mim estou 200% alinhado contigo também concordo com isso todos para mim são chaves que é a forma como a pessoa se relaciona com aquela própria as emoções e o estado interior e que o estado interior estou a juntar a parte bioquímica que naturalmente já acontece no corpo mas também depois os padrões neurológicos os padrões de pensamento o que no inglês chama também chains of thought os comboizinhos de pensamento que quando um passa parece que surge assim um impulso para para comprar algo para ter algo ou porque ainda não tenho e não sei muito bem dizer mas faz-me falta preciso daquilo preciso daquela peça de roupa preciso daquela mala preciso daqueles chapados preciso do preciso daquele telemola preciso deste carro novo preciso de um cinto novo preciso de um casaco novo alguma coisa o que quer que seja e me deixaste lembrar dois momentos eu à pouco vou ter assim a mãozinha quando falaste em culpa porque eu no início deste ano passei por esse processo eu já não comprava calças há uma eternidade mas seguramente para aí há uns oito anos que eu não comprava calças e naturalmente as que eu tinha estavam a servir só que também foram ficando desgastadas com o tempo e algumas deixaram de servir outras já não fazem sentido também umas chegaram ao ponto de ficarem todas rasgadas rasgadas também particularmente em zonas das calças em que seria alguém embaraçoso ir à rua com as calças rasgadas naquela zona e eu decidi ok, vou comprar calças a minha irmã muito simpaticamente também me apoiou e também disse sim, João é melhor comprar as calças ao mesmo tempo eu tenho um dos meus padrões e eu portaria esta mudança em mim esta aprendizagem em mim se eu realmente estou sem necessidade então para que comprar? só para ter mais uma opção se eu já tenho três ou quatro passos de calças o que quer que seja o número a que eu serve para as ocasiões que eu quero para aquilo que eu quero para eu estar bem também e se eu estiver sem necessidade então para quê? a boa pergunta da intenção qual é a intenção de eu ir comprar isto e isto agora? eu também comprei calças aproveitei também uma das campanhas da altura de saldos no início do ano e eu estou bem lembrado devo ter comprado assim uns seis pares de calças diferentes cores para diferentes ocasiões ficava com uma ou duas para o trabalho uma para o dia-a-dia e eu já me conhecendo até mesmo a senhora da loja disse isso bem, o senhor fica aqui com calças para os próximos anos e eu comecei de comportamento humano e estava a ler a expressão facial dela a minha especulação é que o pensamento dela quando estava a dizer isso é e tão cedo não volta cá à loja não é? tão cedo não volta aqui a comprar o que é certo é que mesmo eu tendo reconhecido essa necessidade em mim de essas calças que eu estou a comprar vão-me ser úteis em algum momento vou usá-las no trabalho vou satisfazer uma necessidade os dias a seguir o meu peso da minha consciência trouxe essa essa sensação de culpa não precisava de tantas se calhar não precisava de duas da mesma cor se calhar e tive ali aquele processo comigo mesmo de sim como é que eu digiro isto foi com necessidade legítima é uma coisa que realmente me fazia falta me vai ser útil porque outra questão também é outro nível aquilo para lhear da pessoa que quer ser aceita quer ser aceita no trabalho que a pessoa quer ser aceita pelo grupo de amigos quer impressionar se for sair com alguém ou outro motivo qualquer ou também com a sua legitimidade de vida quer receber um elogio quer receber reconhecimento quer ter um carinho de atenção e ouvir aquele comentário seja um ele ou uma ela isso aí está muito claro para mim que é igual para todos os lados ao mesmo tempo remete-se-me para se eu bem me lembro o meu primeiro ano faculado em que mesmo sem saber nada disso que eu sei hoje em dia mesmo sem ter ou diria uma consciência muito diferente sobre o sistema o mundo a ecologia o impacto deste nosso paradigma o impacto desta forma como sociedade nos organizamos produzimos e consumimos em que eu depois de um exame que me correu literalmente bastante mal consegui-se a forma ali com uma positiva baixinha mas o exame correu-me muito mal e depois outras questões emocionais na altura também e eu decidi e vou caminhar vou especer ideias vou arrejar a cabeça e para ir caminhar e eu estudei em Coimbra onde é que eu fui parar? era a altura de exames tanto de janeiro e fevereiro a altura de saldos onde é que eu fui parar? a uma loja de roupa e eu assim não preciso assim de nada ah aquele casaco estava a jeito deixa eu ver aquele casaco ah realmente estava muito frio aqui em Coimbra conclusão eu fiz provavelmente a pior compra da minha vida de um casaco ou de uma peça de roupa porque não precisava dele eu tinha outro casaco disponível por causa do frio eu podia ter mais eu podia ter uma outra camisola com peça de roupa e punha mais uma camada e muito possivelmente deixava de ter frio e ainda por cima o casaco era feio era desconjuntado não tinha literalmente ponta para onde se pegasse e eu lembro perfeitamente do meu raciocínio a auto-justificar o porquê de eu ter comprado aquele casaco a encontrar razõezinhas para ter comprado aquele casaco ora se isto terá sido há cerca de 20 anos atrás hoje em dia eu também observo pessoas como estávamos a falar com diferentes padrões de compra diferentes padrões de relação com elas próprias e outras situações a acontecerem para o programa para este não sei esta direção este movimento que decidiste juntar-te que decidiste começar tu que tens esta consciência que observas tudo isto a acontecer qual é o impacto assim se calhar a um micronível o impacto que já observas que alguma coisa está a acontecer fruto não só do trabalho da vintage e do teu mas fruto deste novo ecossistema que começa a surgir com a economia circular e com outras dinâmicas e outros paradigmas a surgirem olha pois realmente isto não portanto agora fala-se sobre isto ou é mais mediático ou está na agenda também das políticas públicas e de investimento mas sempre existiu sempre existiram práticas de economia circular e nós em concreto começamos em 2013 e sim eu consigo constatar uma diferença entre os primeiros três quatro anos de trabalho e o último ano sobretudo o último ano ok agora ainda antes disso e muito relacionado com o que tu estavas a dizer eu acho que é mesmo importante termos a consciência também de que o consumo em si não é bom nem é mau e nós desde sempre desde portanto desde da primeira desde do nosso da existência humana e sociedade que gostamos de adornos ou de digamos de de nos enfeitar mesmo nas cavernas mesmo enquanto homens das cavernas punha o osso no cabelo punha o brinco essa necessidade sempre existiu e portanto a moda irá sempre existir e há sempre necessidades que vão existir e o consumo em si não é bom nem é nem é mau aliás pode ser portanto dignificante na medida em que toda a gente está a produzir ou fazer alguma coisa para ser consumida senão não há necessidade de o fazer claro que pode fazer só para se divertir e até e até também está a contribuir para que outras pessoas se sintam bem e para que tenham bem-estar num outro nível sim sim claro sim exatamente e também existem várias formas de consumo portanto pode haver troca pode haver reparação pode haver aluguer portanto há imensas formas de consumir aquilo que eu noto essencialmente desde 2003 até agora é que nós fomos ultrapassando algumas resistências e alguns preconceitos e quando eu digo nós nós portugueses porque é muito curioso que em países que a partir de existir um desenvolvimento do maior poder económico e maior desenvolvimento económico também uma maior taxa de alfabetização todos estes movimentos ou este movimento chamamos-lhe assim começou muito antes e isso é transversal ou seja existem imensos modelos de negócio há inovação a pensar na sustentabilidade em todas as áreas em Portugal o que eu noto essencialmente desde 2013 até agora é que a partir de 2018 sobretudo em 2019 isto começou a ser mais claro ou seja comecei a perceber que as pessoas estão mais receptivas a reparar que há algumas pessoas que gostam de fazer a sua própria roupa e claro isto também acontece muito por influência de pequenos portanto da organização da própria sociedade civil em pequenos grupos que vão facilitando algumas atividades estou-me a lembrar agora por exemplo do Swap Market que portanto o Let Swap Porto que nasceu durante uma um evento da Fashion Revolution de Portugal que também é uma organização a nível mundial que se dedica a sensibilizar para a importância da transparência na área da moda e portanto o Repair Café por exemplo que é uma organização também portanto sem fins lucrativos que organiza momentos em que as pessoas podem levar as suas coisas para reparar e isto os movimentos zero waste portanto houve uma quantidade de projetos que nasceram da sociedade civil que também influenciaram essa mudança agora muito daquilo que é ou que pode ser o impacto concreto e aquilo que pode ser a concretização destas mudanças não depende só da sociedade civil ou dos cidadãos enquanto consumidores depende de políticas que acompanhem e claro mais uma vez nós como cidadãos temos um papel muito importante aí não é? porque as pessoas a quem nós entregamos o poder de decidir decidem de acordo com o nosso voto portanto acho que também à medida que há uma geração que à partida pode ter mais acesso a informação isso também vai alterando as coisas porque hoje em dia qualquer pessoa tem acesso a informação e claro estou a generalizar mas a maior parte das pessoas conseguem conseguem aceder a informação e eu acho que isto é interessante mais pessoas hoje têm acesso a mais informação do que tinham há 30 anos atrás há 40 anos atrás sim sim e por isso sim eu vou notando uma alteração desde 2013 e uma receptividade maior e uma preocupação maior e sobretudo uma predisposição para fazer coisas que as pessoas antes não tinham em Portugal então a segunda mão ou trocar roupa era uma coisa ainda há um bocadinho mas é muito menor Ok observas isso também vais-me fazer lembrar de duas coisas que uma é voltamos a falar da responsabilidade e do foco e de o que é que cada um pode fazer e pode fazer para ajudar eu não sei se queres partilhar duas ou três ideias que tens visto ou o que tens descoberto dentro da economia circular o que é que pode ajudar pequenas ações pequenos passos eu estou-me a lembrar e surgiu mais como pergunta até vale a pena olhar para a etiqueta para a composição das peças ou para aquilo que se está a consumir que se está a comprar existe alguma etiqueta ou existe alguma informação sobre aquilo que é recuperado aquilo que é reutilizado fala um bocadinho mais do upcycling e do que é que a pessoa pode fazer para tendo maior consciência poder realmente fazer outra escolha que a sustenta e que ela se sente bem que é uma coisa que faz sentido que está alinhada com ela sim olha em relação a isso estar a dizer o que é que as pessoas podem fazer eu posso obviamente partilhar o conhecimento que eu tenho em relação a algumas coisas mas eu acho que cada pessoa tem que fazer a escolha que for mais sustentável para ela tendo em conta vários aspectos o estilo de vida rendimento motivação e portanto acho que cada vez mais sinto-me sinto-me ser redundante no papel dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer as pessoas são capazes de tomar decisões uma vez que estejam informadas e uma vez que tomem consciência do que é que quais são as consequências das suas ações em relação ao que é que é o upcycling o que é que é a economia circular também é sempre abordada numa repara até este chavão economia circular para algumas pessoas é muito claro para outras tipo mas o que é que é isso e economia circular pode ser várias coisas em diferentes contextos mas basicamente é reutilizar e reintegrar e fechar a cadeia fala-se muito em inglês no posing the loop permitindo o máximo de regeneração possível nós estamos a extrair recursos naturais que vão ser transformados que depois vão ser usados que depois vão novamente para o lixo e a ideia aqui é voltar a integrá-los integrá-los numa cadeia fechada e nós no nosso dia-a-dia podemos digamos ter variedíssimas práticas a esse nível e pode começar por repararmos as nossas roupas pode pode passar por em vez de comprarmos alugarmos pode pode passar por pagar por utilização não é? mesmo esta questão da propriedade é algo que é muito português mas este apego às coisas realmente se calhar até se começasse se fizéssemos as contas de outra forma em alguns contextos não faria muito sentido se pensarmos aquilo que fomos pagar por um carro mais a gasolina mais os seguros mais não sei o que numa vida inteira se calhar ficávamos com dinheiro para digamos fazer viagens de comboio muito mais viagens de comboio ou portanto há aqui várias 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 práticas que até já existem no mercado e que são de fácil acesso que podem alimentar esta questão da economia circular e em relação ao upcycling em concreto claro que imagina reciclagem é algo que encaixa perfeitamente no conceito da economia circular e que já está a ser feita sobretudo com recursos a tecnologia o upcycling é um bocadinho diferente que é portanto é construir a partir da falha do sistema enquanto que o downcycling é digamos destruir é destruir um objeto ou já numa fase em que foi usada e aproveitar a matéria-prima e construir uma nova matéria-prima o upcycling pura e simplesmente pega em algo que foi descartado e sem destruição constrói sobre essa matéria-prima aumentando o seu valor e qualidade com a reciclagem com o downcycling para além de haver necessidade de recorrer à tecnologia muitas das vezes aquilo que se consegue é um produto com menor qualidade e uma das grandes vantagens porque fala-se nisto quase sempre sob um ponto de vista muito técnico mas aqui a grande vantagem para mim do upcycling é que portanto todo este processo obviamente pode ser industrial e pode obviamente ter escala mas que tendencialmente exige um abrandamento do ritmo uma diminuição das quantidades também obriga por isso a um determinado tipo de mão de obra e facilita ou permite-nos estar num estado que é muito mais bonéfico ao nosso bem-estar porque nós precisamos de ser criativos precisamos de se calhar recorrer a pessoas de setores diferentes e quando precisamos de ser criativos quando temos que estar presentes num processo que é mais criativo e mais lento à partida nós vamos ter uma satisfação maior porque essa sensação de estar a criar alguma coisa faz com que nós mais voltando àquilo que estávamos a dizer atrás tu não estás sobre a influência externa tu estás simplesmente a ter prazer de criar uma coisa nova uma peça nova e portanto eu acho que a economia circular tem também aqui uma componente inclusiva e que é oportunidade porque existe de facto muitos materiais que podem ser utilizados para upcycling e claro a vintage é uma marca de roupa mas isto pode acontecer na área da construção na área do turismo sei lá em toda da área estava aqui alguém comentar no instagram sobre até telefones telemóveis que imagino também aconteça de pegarem materiais e produtos que iriam para desperdício e reaproveitar para um novo telemóvel ou uma nova parte do telemóvel não sei imagino também seja aplicável aí também claro sim do ponto de vista técnico reparei eu aí não tenho dados para falar aquilo que aquilo que é muito claro é que sim do ponto de vista de design então na tecnologia há uma obsolescência que está programada ou seja está tudo feito para durar muito pouco tempo para não ter componentes de substituição ou a maior parte dos telemóveis e até de grandes marcas de marcas muito reputadas está tudo feito para que avarie e tu vais ter que comprar comprar outro e claro que isto é um sistema que descarta imensos recursos materiais e humanos e que gera muito muito lixo portanto é quase como se tivéssemos que desacelerar e alterar todo este modelo de produção para que seja possível reparar para que seja no fundo possível manter o máximo de tempo os objetos o que obviamente pode trazer menos lucro o que se calhar gera menos dinheiro não é portanto há aqui muitas transigências que nós também enquanto sociedade temos que estar dispostos a fazer para poder digamos viver sob um de baixo de um paradigma de desenvolvimento sustentável o que é um pouco complexo no mundo global porque repara nós para agora desacelerarmos a um ponto que talvez permitisse uma regeneração mais rápida precisávamos quase voltar a viver como tribos como e é um bocado difícil só na aldeia a pequena comunidade da aldeia da tribo voltar a reinventar e a recuperar algumas tradições e práticas antigas permite-me só isto porque lembrei ao discutir primeiro tive uma sensação que quando falaste da parte inclusiva do upcycling e da parte criativa aquilo que me surgiu é um saber bem estar a criar algo novo estar a criar uma peça nova estar a produzir algo novo a partir de algo que seria descartável e que diria deixar de ser usado e tive assim uma sensação estavas a falar não sei se posso chamar senhoras costureiras que acompanham a vintage for a cause pelo que eu percebo é no programa da from granny to trendy é isso queres falar um pouco antes de irmos encaminhando para o final da conversa queres falar um pouco de o que é que elas partilham como é que tem sido a experiência dela delas o que é que elas falam sobre estarem a participar no projeto e exatamente conseguirem criar peças novas a partir de outros materiais que seriam dados como perdidos olha sim embora quando eu estava a falar nessa parte mais inclusiva não me estava a referir apenas às costeiras de facto eu acho que a economia circular permite uma maior valorização de todas as formas de trabalho ou seja sem uma hierarquização que neste sistema vigente acontece inclusive imagina desde os designers à costureira portanto a todas as pessoas envolvidas é muito horizontal e é quase como se cada pessoa estivesse no seu potencial máximo contribuir para para gerar uma coisa nova em relação às costureiras de facto é uma profissão que tem sido muito votada digamos para executar para executar em série em quantidade sem criatividade quase como se fossem robôs com muitas consequências em termos de trauma e de saúde e que se nós mais uma vez fizermos zoom out é aplicável a quase todas as profissões se bem que em relação às costureiras há algum preconceito e a verdade é que fazer as roupas à mão ou saber fazer roupa e quando estamos a falar de roupa roupa e comida são das nossas necessidades básicas portanto saber digamos como é que se diz cultivar os próprios legumes e fazer a própria roupa é algo muito básico e devia ser quase aquelas coisas que nós devíamos aprender muito cedo porque numa situação de crise é essencial estamos aqui a surgir que particularmente então com estas pandemias e com também o que vai ser propagado e o que se experiencia no nosso dia-a-dia eu sou claramente vamos fazer uma petição para juntar estas competências para os primeiros anos de escola para começarmos a aprender e a desenvolver como seres humanos já aprender a cuidar de nós mesmos e de cultivar os nossos legumes e de tratar das nossas roupinhas Sim E o que acontece com os costureiros é que de facto pelo menos aquelas que eu conheço elas cresceram um bocadinho debaixo desse tipo de educação e a profissão é realmente bastante exigente e é preciso treinar muito para conseguir fazer as coisas com perfeição e em relação às senhoras e de facto elas sentem muito gozo quando estão a fazer peças reutilizando materiais porque como elas têm um papel muito importante nisso quando vem a peça pronta há um contraste muito grande entre a caixa cheia de lixo lixo entre aspas cheia de tecidos cheia de coisas que que à partida não nem são atraentes nem nem se lhe daria grande valor e elas veem aquilo que elas elas conseguiram criar e sim isso é muito evidente por alguma razão não de facto não temos dificuldade em manter a motivação das nossas costureiras e esse processo que eu acho que é aquilo é a tecnologia mais incrível e é aquilo que nos define e é para isso que nós fomos desenhados que é essa parte de criar e de de não ter medo de digamos de experimentar acontece também nos workshops para digamos no From Granny to Trendy isso é um conjunto de workshops que tem um objetivo muito específico que é portanto as senhoras que participam transformarem um coordenado de roupa usada delas em algo diferente para exibirem num desfile numa sessão fotográfica e a maioria não sabe costurar ou sabe relativamente ou tem conhecimentos muito básicos e é extraordinário perceber o que a criatividade e o processo criativo consegue alterar no comportamento das pessoas e também na perceção que elas têm delas próprias é quase como se esse poder que é um certo poder depois quase que ativasse uma coragem interna para fazer uma data de coisas e claro isso tem que ser muito digamos condicionado no sentido de que as pessoas são mais capazes quando tu crias circunstâncias em que elas não se sentem constrangidas que são tratadas como capazes e às vezes para isso é necessário facilitar técnicas que sejam muito fáceis para elas aqui temos que praticar um exercício muito grande de empatia mesmo com as costureiras e com todas as pessoas envolvidas no projeto nós temos que perceber quais são qual é o método de trabalho da pessoa como é que ela comunica o que é que é mais fácil passam muitas pessoas com níveis de digamos de formação muito diferentes backgrounds muito diferentes e nós temos que ajustar uma data de coisas para que as pessoas facilmente se sintam capazes de usar a própria criatividade às vezes o melhor que as pessoas conseguem fazer pode ser ainda ou pode ser diferente não quero entrar aqui no melhor não pior pode ser diferente se elas tiverem circunstâncias que as fazem sentir seguras ou pelo menos não as fazem sentir constrangidas porque o que acontece todos os dias eu acho com a maior parte dos seres humanos é que em alguma coisa estão a sentir que isto não chega porque não consegui fazer os meus objetivos todos hoje porque não consegui sei lá porque o meu LinkedIn não está atualizado porque falta isto ou falta aquilo e às vezes para as pessoas na realidade conseguirem entregar o seu potencial e sentirem-se criativas é criarem condições que não as façam sentir insuficientes insuficientes inseguras que estão que deviam estar a fazer uma coisa diferente do que aquela que estão realmente a fazer e olha só para irmos terminando isso também faz lembrar que tu foste e criaste este teu movimento interior de avançar com a Vintage For A Cause e eu lembro-me de partilhares comigo que no início eu não sei muito bem como pôr em palavras mas ainda não vias se calhar o lugar onde estás hoje porque na altura tinhas outro trabalho tu formaste-te em direito e trabalhaste por conta do outro trem até que decidiste no momento parar com essa parte e dedicar-te exclusivamente à Vintage For A Cause e eu também me esqueci de apresentar no início dizendo coisas como tu começaste a predicar taekwondo ou kickboxing houve uma dessas práticas kickboxing ok já fiquei na dúvida qual é que era houve uma dessas práticas que tu te dedicaste e conheces também do que eu me lembro um grupo de pessoas fantásticas também com diferentes experiências de vida diferentes conhecimentos e depois lembro-me de partilhar que foi-te fazendo cada vez mais sentido descobris o próximo passo neste teu caminho e como tu bem sabes eu tenho aquele programa da Greenlight Transformation Walk e há aqui uma última pergunta que tenho para ti que é de toda esta experiência e das escolhas diferentes que foste fazendo das aprendizagens que foste tendo das pessoas que foste conhecendo costureiras e não só se tu te cruzasses agora com uma pessoa que está à espera da luz verde está à espera da Greenlight qual é que seria o teu contributo o que é que tu dirias o que é que tu farias a essa pessoa qual é que era a Greenlight a luz verde que tu davas a essa pessoa eu acho que não há não há Greenlight e eu cada vez menos acredito no propósito de vida deixei de acreditar nisso porque eu nunca senti que o meu propósito de vida fosse ter um negócio muito menos ligado à moda e muito menos envolvendo pessoas mais velhas portanto não foi algo que eu aspirasse agora eu tenho uma data de características que que serviram imagina eu trabalhei numa seguradora e as minhas características foram ótimas e eu adquiri outras e desenvolvi outras e portanto o meu propósito de vida ou a minha Greenlight poderia ser ter uma carreira na área jurídica ou numa seguradora mas não foi não aconteceu não aconteceu porquê? porque eu sou curiosa eu fui respeitando sempre isso eu sempre fui estudando e sempre fui de alguma forma fazendo aquilo que me ia permitindo viver em verdade com essas características e é um bocado difícil traduzir isto com o vocabulário que eu que eu possuo não é? mas a verdade é que eu fui fazendo das escolhas à medida que as coisas também me foram aparecendo e a dada altura eu realmente tive que escolher entre continuar a trabalhar no trabalho que tinha ou mudar de trabalho porque não estava a ser positivo para mim estar a fazer as duas coisas mas na realidade a escolha só se deu porque se criaram uma data de condições que me facilitaram essa escolha e nessa criação dessas condições eu tive uma parte ativa mas foi muito pequena o resto simplesmente desembrilhou-se por assim dizer sim e claro eu fui fazendo o meu caminho e continuo a fazer o meu caminho ciente de que não sei se não é o meu propósito de vida eu tenho uma data de características e a vida tem-me permitido ter o privilégio de ir servindo entre aspas este 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 projeto mas eu nunca o vi como um ponto de chegada é quase como se fosse uma forma de transformar peças transformar pessoas e de alguma forma ir permitindo que eu alimente aquilo que são as minhas características e que eu vão mudando exatamente e depois vão mudando deixa-me comentar isto que temos aqui a nossa amiga mútua a Sofia Diogo a dizer ser curioso é a chave para crescer e ser mais acredito e a Helena é enorme sim eu também sou muito curiosa sabes e é tão bom e é tão bom abraçar estas características que vamos descobrindo em nós mas olha deixa-me ver eu percebo claramente o que estás a dizer eu também é assim que te conheço e assim que te identifico e que sim tens uma data de características e foi um pouco descobrindo o caminho passo a passo do que eu percebi das tuas palavras agora e recorris-me reformula diz o que é que te faz sentido porque não sei estamos aqui nesta conversa também a descobrir o que é que nos faz sentido partilhar eu percebi que a Greenlight sem existir Greenlight poderia ser se calhar esquece lá a noção de propósito de vida e essa obrigação pressão de ter um propósito de descobrir um propósito de encontrar um propósito e parece-me que o teu convite a tua proposta está a ser não sei se é voltar a ligar à curiosidade de criança ou ligar às características que a pessoa tem e descobrindo em cela própria ir descobrindo ao longo do caminho o que é que lhe faz sentido para se sentir bem foi isto que ressoou em mim foi isto que aconteceu em mim acho que acho que sim sabes acho que o propósito de vida é algo que às vezes é criado e que muitas das vezes também nos dá alguma é quase como se quem nós somos pudesse ser materializado através desse propósito a verdade é que nós somos muito mais do que isso e e sim essas características chama-lhe características chama-lhe não chama-lhe verdades acho que são a melhor bússola porque se tu estás feliz imagina a fazer sei lá a pastorear um rebanho por exemplo sim em Corral de Moinas isso ressoou comigo o meu avô materno durante muito tempo uma das atividades dele foi ser pastor de ovelhas no interior do Alentejo e fez outras coisas e sim é que se nós formos por aí e depois há coisas do tipo ah porque depois nós comparamos não é? ok o propósito de vida do Barack Obama não é não é o mesmo propósito de vida do senhor que está a pastorear um rebanho em 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 Corral de Moinas ok e obviamente se calhar é possível tangibilizar o impacto sei lá do trabalho ou de um caminho de vida de uma de uma determinada pessoa às vezes até para a humanidade mas uma escala muito maior estamos todos a servir algum propósito e se estamos todos interligados de alguma forma todos os propósitos contam e portanto a mensagem é mais ok vamos tentar ser o mais possível honestos connosco dentro deste processo que às vezes também não é muito fácil porque há muitas variáveis e muito possivelmente as coisas vão nos levar onde nós somos mais nós mesmos Sim isso para mim faz todo o sentido e acho que é assim uma chave dourada uma golden key para anunciarmos o encerramento desta conversa que é esta noção de está bem contigo conhece a ti mesmo está bem contigo e isso para mim faz todo o sentido porque é também aquilo que eu acredito e que falo quando falo em liderar e saborear a vida o meu processo com a Greenlight e o contributo que eu descobri dar com a Greenlight não só com o programa no caminho mas outros é de ajudar a pessoa a chegar a esse lugar de ela estar bem com ela própria com as escolhas que faz com as escolhas que fez e outras situações que surjam e isso fez-me lembrar também aquela noção de se a pessoa ao ir dormir como hoje muitos de nós vão daqui a uns instantes dormir ao deitar a cabeça na almofada e a pessoa recupera o seu dia e ela teve um propósito ela tem um propósito e um contributo que dá talvez a questão não seja tanto de descobrir o propósito ou de o propósito de ser A ou B comparado com o quê e etc ou comparado com quem mas essa pessoa está bem e está feliz com o propósito com o contributo que está a dar e se não está talvez seja a questão de fazer outra escolha e descobrir com o que é que está feliz com o que é que se sente bem Sim eu acho que essa é a nossa responsabilidade é só essa a nossa responsabilidade e essa é uma base eu acho que essa pode ser uma base muito interessante para toda toda esta mudança que estamos a viver enquanto enquanto coletivo e coletivo que está não é alojado neste planeta neste planeta que vai continuar conosco ou sem ninguém ou sem nós o planeta pode dizer ok time out vocês vão para fora arruma para canto olha Helena muito muito obrigado por teres aceito o convite e por esta bem já passamos aqui um bocadinho de uma hora de conversa mas eu estou cheia de sono João também estou a notar a minha energia assim a baixar a pouco e pouco e a pedir um descanso e a quem nos acompanha hoje a quem vai ver este vídeo mais tarde a quem vai ouvir este podcast este episódio mais tarde muito obrigado por ter estado aí Helena para te acompanharem para seguir a Vintage For A Cause é ou no Google ou no Facebook ou Instagram procurar Vintage For A Cause é isso? é só isso é fácil pronto perfeito acompanhe o excelente trabalho que está a ser feito e que vai continuar a criar impacto na vida de algumas pessoas e que cada um de nós possa sim estar bem com as suas escolhas e descobrir a sua responsabilidade cumprir com a sua responsabilidade para consigo mesma da minha parte é um até já do teu lado para quem está aí obrigado também por terem estado e bom descanso uma boa noite até já Obrigada aqui terminar também aqui Tchau